Olá, meu nome é Patrícia Abretz, eu sou médica ginecologista e hoje eu vou falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre as pacientes, que são os nódulos que aparecem no útero, o que eles realmente podem ser. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você receba tudo em primeira mão. Vocês podem perceber que eu tô aqui no consultório novo, no meio da natureza, tem galo cantando, então vai aparecer um galo aí no meio do vídeo normal, minha gente. Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil, é lá que eu surfo. Então bora lá. O que é nódulo? Nódulo, tá vendo galo? E as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. É todo tecido que aparece, que cresce a mais no meu organismo. Então o mioma, por exemplo, ele é feito de músculo, tá? O nosso útero é feito de musculatura. Toda vez que eu tenho um crescimento de um tecido diferente, isso é um nódulo que pode ser benigno ou maligno. Então muitas vezes quando a gente escuta a palavra nódulo, já bate um desespero porque acha que é coisa ruim, que é câncer. Então nem sempre é. E quando eu penso num nódulo no útero, o que isso pode ser? Isso pode ser uma denomiose, que é a endometriose localizada no útero e é uma doença benigna. Isso pode ser um mioma, que é o tumor benigno mais comum do útero da mulher, que pode causar sangramento, aumento do volume uterino e muitas vezes até infertilidade, dependendo da localização desse mioma. Isso pode, em casos mais raros, ser um câncer. Então quando a gente pensa em nódulos uterinos, mais de 90 a 95% são doenças benignas. E o que você tem que estar atento? Há o padrão de sangramento, se aumentou, se você está tendo cólica, se tem dor na relação sexual, alteração do padrão da urina ou das fezes, que pode acontecer por compressão, dor na relação sexual, dificuldade para engravidar, aumento do volume uterino. Tudo isso pode representar um nódulo uterino e eventualmente aprofundar a sua investigação. Quem gostou, curte, compartilha. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil e espero vocês no próximo vídeo.